A vida é uma festa, vamos todos brincar Trazendo alegria pelo ar É hora de vestir a fantasia Que eu te dou asas para voar A vida é uma festa, vamos todos brincar Nessa magia viajar Todo dia, qualquer hora, nós iremos te encontrar Pra fazer você feliz Não fique triste, sorria, o mundo é bom, sorria Viver a mão, sorria, vamos brincar Não fique triste, sorria, o mundo é bom, sorria Viver a mão, sorria, vamos brincar